Vou falar agora de um caso que chocou o sul de Minas nesse fim de semana. Uma menina de 13 anos. Ela suspeita de matar o pai adotivo em Marmelópolis. Segundo a polícia, a adolescente tinha problemas psicológicos que pioraram depois da morte da mãe há cerca de um mês. A mãe adotiva. Ela teria acertado o pai com uma faca depois de ter sido egregida por ele. A garota vai ser levada para um centro socioeducativo, onde vai ficar à disposição da justiça. Vamos ver na reportagem da Michelle Miak. Balança aí. O corpo do comerciante de 54 anos foi enterrado no fim de semana em Marmelópolis. Ele morreu depois de ser atingido no pescoço com um golpe de faca, que segundo a polícia, foi dado pela filha adotiva de 13 anos. A menina teria tentado se defender de uma agressão do pai. O crime chocou o município, que tem menos de 3 mil habitantes. A família, que era dona de uma mercearia na cidade, era bastante querida, por todos. Ainda não se sabe o motivo da briga, mas de acordo com o boletim de ocorrência, o pai da garota estaria bêbado. Ele teria dado um soco no nariz dela e também acertado uma panela na cabeça da jovem. Para se defender, a menina pegou uma faca e acertou o pai. A polícia foi chamada por parentes da família. Ao chegarem na rua da residência, já depararam com populares socorrendo a vítima, o qual havia sofrido uma facada na altura do pescoço. A garota foi encontrada aos prantos e bastante nervosa. Ela confirmou que acertou o pai durante a briga. A filha se encontrava no interior da residência. O pai, que foi socorrido ao pronto atendimento da cidade, não resistiu ao ferimento e veio a óbito. E a menor relatou aos militares que o atrito se iniciou quando ele chegou embriagado em casa e a agrediu com uma panelada na cabeça. E ela, movida por muita raiva, desferiu uma facada na região do pescoço do seu próprio pai. Eu conversei com moradores e autoridades do município. Eles me contaram que a menina é de Itajubá. Ela vivia com a mãe biológica pelas ruas e por isso foi levada para um abrigo de onde foi adotada aos dois anos de idade. Por causa de problemas de saúde, a mãe adotiva não podia ter filhos e por isso escolheu a criança que foi recebida com muito carinho. Mas a informação é que parte da família nunca aceitou de fato a adoção da menina. Segundo a polícia, a adolescente tinha problemas psicológicos e por causa disso, as brigas entre ela e os pais eram constantes. Os policiais militares da cidade relataram que era comum os atritos entre a menor e seus familiares. De acordo com uma pessoa que conhecia a família e não quis se identificar, a situação psicológica da menina piorou bastante com a morte da mãe adotiva dela há pouco mais de um mês. A mulher morreu de covid e era ela quem tomava conta da medicação da filha. Com toda a família em luto, a menina passou a ficar meio que por conta própria. O pai bebia muito e isso também era causa para várias discussões entre eles. Nas redes sociais da mãe, as publicações deixam claro o amor e o orgulho que a mulher sentia pela filha. Ainda segundo uma vizinha, a situação dos pais ficou complicada quando os problemas psicológicos se manifestaram na garota. A informação é que a adolescente tinha surtos frequentes e ficava bastante violenta. Chegava a morder os pais, batia e cuspia neles. O casal vivia com medo porque era ameaçado de morte e chegava a trancar a porta do quarto à noite. Com a situação frágil da saúde da mãe que dependia do oxigênio, a família chegou a levar a menina de volta para o abrigo. Mas como eles gostavam muito dela, acabaram pegando a filha de volta. Segundo levantamentos, trata-se de uma pessoa já com problemas psicológicos, com alguns antecedentes de agressão à sua família. Inclusive, recentemente, tivemos uma ocorrência onde ela foi conduzida ao hospital em surto, após ter agredido familiares. Na escola, os pais também foram chamados algumas vezes por causa de problemas causados pela adolescente, que atualmente frequenta o oitavo ano. Uma conhecida da família contou que, quando não está em surto, a garota é muito educada, gosta de animais e de brincar, mas fica muito agressiva ao ser contrariada. A perícia esteve na casa da família e recolheu material para investigação. A menina foi apreendida e passou por exame de corpo de delito. A justiça determinou a sua internação e, na data de hoje, ela já foi encaminhada mediante escolta para Belo Horizonte, onde permanecerá internada à disposição da justiça. Foram tomadas todas as providências. O Conselho Tutelar está acompanhando a ocorrência, está dando toda a assistência que a menor necessita. E agora o delegado que vai terminar as investigações vai colher novos depoimentos e novas provas para a gente entender por completo o que aconteceu e por que essa menor acabou cometendo esse ato. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá.